Se inscreve no canal, deixa o like e liga o sininho e bora pro vídeo. Hoje está aqui pra ver como é que é esse Fortnite novo, né Arthur? Sim, galera! Tô louco pra ver. Galera do céu, o que que é esse face? Eu tô muito animado! Nossa, galera, tem uma parte... Dá pra ouvir, galerinha? Galera, olha ali. Olha o que vai aparecer, galera. Não, olha ali. Tá vendo aquela banana? Olha o que vai acontecer com a banana. É muito engraçado isso, galera. Mas daí vai vir o Homem do Mal. Não, é muito da hora esse. Uh, que lindo! Ai, é aquele da frente. Lá do começo, né? Lá do começo, é aquele cara do lado começo. Minhas memórias estão fragmentadas. Apareceu ali voando. É aquele cara do começo. É aquele cara do começo. É aquele cara do começo. Dá pra pular aí! Meu Deus! Que? Dá? Eu quero ver! Eu quero passar! Tempestade! Tempestade! Ai, é aquele homem! Misty! Doutor Destino! Mulher! Wolverine! E... Eu sou o grupo! Oi! De fato! Nossa maior guerra começa aqui! Como que dá pra fazer isso? Estouraremos essas terras. Olha isso! Será que dá pra passar a risa ali? Olha isso! Eu acho que já tem que... Acho que dá! Acho que dá! Olha isso! Derrotaremos Galácteos! E salvaremos todas as realidades! É pra dar! Agora vai aparecer pra comprar a risa. Compro de R$950. Oi, gente! Agora a gente vai comprar o parro! Olha o meu dinheiro acabando! Está se desbloqueando! Olha o meu dinheiro! Parabéns! Meu dinheiro é muito incrível! Passinho desbloqueado e desbloqueado... Semana 1, todos os desafios... Ah, opa! Vamos fazer qual? Desbloqueado e desbloqueado... Mentira! Desbloqueado e desbloqueado! Não! É mentira! Já pensou ter o Thor lá no meio? Lá na... Oh my... Oh my God! Ah, mano! Nossa! Vem do céu! Oi, gente! Eu estou bugado, tá? Está bugado! Porque, ó... Eu estou com... Eu estou com essas coisas! Não vou se desbloquear! Eu estou com essas coisas aqui! Mas se eu venho aqui, eu estou com outras! Tá, gente? Está bugado! Desculpa! Deixa eu voltar aqui com o meu! Ele vem aqui! Desculpa, gente! Tá? Foi... É que o... Está bugado! Aqui, então... Não... Não briguem com a gente no comentário! Tipo... Ai, ai, ai! Vocês são... Vocês não sabem! Ai, ai, ai! Entendeu? Vocês não sabem de nada! Vocês são muito burros! Combinou! Essas coisas assim! Combinou! Combinou! Que não combinou! Desculpa a gente pra vocês! Mas pra mim combinou! Olha, galera! Se inscrever aí no canal, né? Não esqueça! Não esqueça! Que sempre e quase todos os dias temos vídeos! Quase! Não... É, que a gente não gravou muito! Mas quase todos os dias temos vídeos! Quase! Vamos começar a partida! E vou botar um esquadrão aí! Pra mim falar com a galera! Eu só quero ver! Eu acho que vai colocar gelo! Porque parece mais raio, né? Tá! Deu, deu, deu! Oh! Mentira! Que voltou pro jogo! Ah, não! Ah, não! Mentira! Mentira! Oh, galera! Se vocês sabem, botem no comentário! Voltou para o jogo! É! E também coloca no comentário! Bazoo! Hashtag! Bazooka de cura! Isso mesmo! Bora jogar! Ah! Não! Mentira! Que essa pistola... Ah! Mentira! Mentira! Não! Oi, gente! Eu vou embora! Eu também vou! Essa pistola é muito antiga, velho! Mano, é lá do capítulo o quê? Não sei! Capítulo 1, temporada... Mentira, capítulo! Capítulo 1, temporada 1, certo? Nossa! Capítulo 0 e temporada 1! Meu Deus! Isso aí é muito velho! Não, agora eu ainda... Capítulo 2 e temporada 3, né? Não, capítulo... Não, capítulo... Capítulo... Vai chegar nesse nível 100 hoje! Capítulo 2, temporada... A gente tá nível 1... Eu esqueci que acontecesse isso... A gente treinou tanto... Ah, não! O que? O que? O que? O que? Cadê o duplo? O que? Cadê o duplo? A gente tem... Mas eu sou muito esperto... Eu sou... Eu sou muito esperto... Mas eu sou meio bonito... Tá? E aí galera... Tá... Gabriel, tá gravando...? Tá né? Tá... Vou gravar tudo isso... Deixa eu aumentar o volume... Não, não... Não, não tá ok... Olha... Não é que... A cara era o volume tá robaixado... tá baixado não não olha aqui olha aqui nossa nossa galera tá bom né daí galera tudo certo tá então tá então não não é mesmo meio 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 E aí, Landa? Não, 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 seu! Eu não quero ir pra mim! Eu não tô indo abaixo da barreira! Eu não tô indo, eu não quero ir pra mim, que é na agência! Ah, Landa! Tem embaixo da água! Ah, barulho! Sim, ó, barulho! A barreira tá embaixo da água! Ô, gente! Aí, é! É esse que é... Olha só, gente, que tá caindo aqui! Já pegou! Perfeito! E como eu tô é para ficar aí com a gente mano eu morri para o bote aqui Gabi peraí, 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 deixa eu pegar o cara não, não vai, vai, vai eu vou morrer aqui, eu caí muito em cima eu acho que eu descer ui, porra Gabriel, senta tá fácil né, eu tô com uma kill essa arma parece boa ou é peixe é peixe é peixe mesmo vem Gabi tem um lá mais pra frente tem um lá mais pra frente E aí E aí E aí e aí tem mais um ar drop ah gabi vai pegar 2 ar drop você quer sair de mim? oh oh ganhou ganhou não me matei vitória royal vitória royal nível 3 você ganhou 2 bom Arthur então gente o vídeo vai acabando por aqui espero que você tenha gostado deixa o like se inscreve no canal primeira vitória não a gente já fez outra vitória mas agora nossa conseguiu novas danças não eu que consegui então eu falei eu consegui a gente vai encerrar por aqui a gente vai encerrar por aqui e e vamos fui então então gente o vídeo vai acabando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo se inscrever no canal e deixar do like e ligar do sininho e tchau tchau